Então, eu passo a palavra para o técnico da Secretaria de Agricultura, o senhor Juliano Ritter. Boa noite a todos. Agradecer, primeiramente, o convite da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Agradecer ao público, numa noite fria dessas, 6 graus, a gente tem mais de 100 pessoas aqui, isso para um fiscal é uma oportunidade única, porque é muito difícil para a gente fiscalizar a propriedade de cada um de vocês e passar as informações que a gente está trabalhando, a gente tem que fazer o nosso papel. Hoje é um momento que a gente vem desarmado, a gente vem para passar conhecimento, para aprender com vocês, façam as perguntas que julgarem necessárias. Esse é o momento de tirar dúvidas. Nós temos uma função muito ingrata, ser fiscal não é fácil, a gente sofre pressão de todos os lados, mas o encontro de hoje é bom porque quebra um pouco do gelo. Vocês vão ver que a fiscalização não é tudo isso que falam. Que o fiscal tem que arrecadar, que o fiscal recebe comissão por multa, que o governo manda a gente sair para endireitar as contas, não é assim que funciona. Pelo menos para mim não é assim que funciona. A ideia é sempre orientar, ensinar, dar prazo para cumprir. Nós estamos com um problema muito grande, o Marcelo sabe disso, questão dos hormonais, questão de derivas, vamos tentar falar um pouco desse assunto. O tempo é muito curto para tanto assunto que eu tenho. A última vez que eu tive em Alegreto foi em 2017. Vamos tentar manter mais frequentes essas reuniões, para a gente tentar se interar. O produtor tem muita coisa para se preocupar. Ele tem licenciamento ambiental, ele tem a Patran, ele tem a FEPAM, ele tem o IBAMA, ele tem a Secretaria da Agricultura, ele tem que saber se vai chover, se não vai chover, se vão entregar semente, quanto está o adubo, qual é a variedade que ele tem que usar, ele não consegue atender tudo, é impossível. Eu trabalho só com legislação e toda semana eu tenho que estar me atualizando. Então a ideia do encontro de hoje é passar o máximo que eu puder para vocês. Ao final da palestra vão ficar com o meu contato, vocês vão ter meu WhatsApp. Uma dificuldade que eu tenho é fazer consultas a outros órgãos, eu não sei com quem falar. Então hoje, dentro da Secretaria da Agricultura, vocês vão ter alguém para falar, principalmente quando entrar as regras dos hormonais, 31 de agosto entra para a Alegrete, vocês vão saber onde buscar informação e fiquem à vontade para isso. Alguns de vocês devem ter me reconhecido, eu ganhei um apelido de 2019 para cá, que eu sou o homem dos gafanhotos, por causa daquela nuvem de gafanhotos da Argentina que caiu na minha regional, por sorte. Alguns mais educados me chamam de guri dos gafanhotos, também serve. Mas, na verdade, nós estávamos fazendo um trabalho de defesa agropecuária. Hoje nós vamos falar de fiscalização agropecuária, que também é uma competência dos fiscais agropecuários. Somos em torno de 60 fiscais em todo o estado do Rio Grande do Sul, então a gente trabalha em vários municípios, já trabalhei em Alegrete, já trabalhei em Quaraí, Uruguaiana, Rosário, estou lotado em Itaqui. Basicamente, eu tenho atendido nos três últimos anos Itaqui, Maçambará e São Boja por conta das regras dos hormonais. Nós vamos falar um pouquinho de uso de agrotóxico, com relação produtora, aviação agrícola, questão do armazenamento, devolução de embalagens, uso, aplicação, alguma coisa das normativas dos hormonais, os aplicadores, aplicações, equipamentos, RTs, produtores, comerciantes e aviações. Tem bastante assunto, vou frisar um pouquinho de cada um, eu tive uma palestra em Guiana dia 31, só dos hormonais a gente falou mais de uma hora, porque é muita coisa, tem o passo a passo para cadastro, mas não se apavorem que tudo é administrável e possível de fazer. Fiscalização, onde é que ela começa? Dentro do sistema da secretaria. Todo o agrotóxico comercializado dentro do estado do Rio Grande do Sul está no sistema da secretaria. Com uma semana de diferença, eu sei quem comprou, o que, o número da nota, o número da receita, quem recomendou, qual empresa vendeu, os estoques das empresas, então a gente pode ficar sentado no escritório monitorando toda a movimentação de agrotóxicos dentro do estado. As receitas estão disponíveis para nós, as aplicações hormonais estão disponíveis para nós, então a gente pode fazer uma fiscalização sentado no escritório. Já adianto que não é meu perfil, eu gosto de ir para o campo, eu gosto de olhar no olho do produtor, explicar o que ele precisa fazer, eu gosto de passar o meu contato para que ele tenha alguém para procurar na dificuldade. É muito fácil eu só cobrar e autuar. Isso é barbado, é simples. Eu quero ver ensinar como fazer. Com a questão das regras dos hormonais agora, por que dá tanta deriva? Eu queria entender por que dá tanta deriva, o que está acontecendo, o que está errado. Fiz curso de coordenador de aviação agrícola para entender a parte da aviação. Fiz curso de piloto de drone, que é uma tecnologia que está chegando. Fiz curso de tecnologia de aplicação terrestre, tecnologia de aplicação aérea. Por que eu fiz? Para mostrar que eu sou sabidão? Não, para poder ensinar o produtor o que ele está fazendo errado. poder mostrar para a aviação agrícola onde que ela está errando. A ideia é sempre crescer, aprender, aprimorar. O país está de pé ainda por causa do produtor. E é assim que ele tem que se manter. Aqui é o nosso sistema. Só um exemplo. A gente pode pesquisar para o empreendimento. Aqui é todo o estoque de uma empresa, só para mostrar para vocês, produto por produto. Se nós clicarmos à direita aqui, a gente sabe quem comprou o produto. Tem o número da receita, o número da nota, qual é o município, quem foi o produtor, quantos litros ele comprou. Como eu falei, toda a venda de agrotóxicos é monitorada. No momento que o produtor comprou, a gente já está sabendo. Se precisarmos fazer ações específicas para os hormonais, nós temos como imprimir os CPFs que compraram esses produtos. E vai direto nos produtores. Eu não estou querendo mostrar, fazer isso para assustar vocês. Eu quero dizer que tudo é monitorado dentro do Rio Grande do Sul hoje. Eu sou contra agrotóxicos? Não. Eu sou contra o mau uso do agrotóxico. Eu sou contra a aviação agrícola? Também não. Eu acho uma ferramenta fundamental para o setor. Sou contra o mau uso da aviação agrícola também. Aqui um exemplo, receitas agronômicas. A gente pode consultar pelo profissional que emitiu, pelo município, pelo produto, pelo número da RT, pelo produtor. Então, a gente tem uma gama de pesquisa vasta dentro do nosso sistema. As aplicações dos hormonais, o produtor vai ter que informar todas as aplicações a partir de 31 de agosto e estão no nosso sistema também. Isso é uma obrigação legal a partir de 31 de agosto. Aqui um exemplo das aplicações. Eu pesquisei por um município. Ele me diz a cultura que foi aplicada, qual é o produto, o DMA, o Tordon, a data da aplicação e quem fez a aplicação. Se eu clicar nas aplicações, me informa quem foi o aplicador, ainda se ele tem curso ou se não tem. Alguns exemplos. Eu acho que tem que exemplificar que é o melhor modelo de frisar. É muito chato a gente ficar passando lei, lei, lei. Porque, às vezes, eu leio a lei e não entendo. Como o Marcelo frisou, às vezes, você lê de um lado, você entende de um jeito, você lê do outro, você entende de outro. Então, os melhores exemplos são as fotos. Vamos falar um pouquinho de receitas, armazenamento, devolução de embalagem, registro de produto, reutilização, tecnologia de aplicação, aviação agrícola, que vocês têm muita utilização aqui, é semelhante à minha região lá, registro para cultura, modalidade de aplicação, condições climáticas, presença do executor, regulagem de equipamento e distâncias. Vamos começar pela fiscalização de uso. Quando a gente vai no produtor, o que a gente fiscaliza? O que a gente vai olhar na propriedade? O armazenamento dos produtos, embalagens vazias, registros, se tem registro para cultura e para modalidade, restrições de uso, mistura de tanque, validade e carência. Uma pergunta que tem em todas as palestras, mistura de tanque é proibida? Não é proibida. Já está respondido aqui, porque alguém ia perguntar. Não é proibido. Somente é proibido se eu, na bula do produto, como diz no clincher, disser que ele não pode ser misturado. Fora isso, não há proibição de mistura de tanque. Exemplo de fiscalização de uso. As fotos são todas minhas, não são fotos da internet. Eu fiz todas em embalagens vazias. Junto com sucata, com lixo doméstico, dentro de um buraco. Passamos disso aqui, isso aqui ficou para trás. Queima de embalagens. Aqui foi uma ação boa, que um vizinho denunciou o outro da deriva, o que foi denunciado, denunciou o outro da queima, e aí nós passamos um dia inteiro tentando alinhar a briga de um com o outro. E isso é comum. Aqui eu até comentei antes, a gente estava fiscalizando um local, o produtor se assustou com o carro placa branca e começou a queimar as embalagens. Não esperou nem a gente virar as costas, aí fumaça preta, olha o que tinha ali. Ele disse que se assustou. Não tenha medo da fiscalização, gente. Eu não posso reclamar que eu sempre fui bem recebido, a gente trata vocês com educação, questionem o fiscal, peço para ele se identificar, mostrar o crachá. Perguntem qual é a lei que ele está cobrando vocês. Façam com respeito, que ele vai responder da mesma forma. Eu já participei de operações conjuntas que tinham outro tipo de abordagem e eu não concordo com ela. Eu prefiro o olho no olho, ser franco, ser direto. Aqui, todas as fotos minhas também, queima da embalagem. A embalagem tem que ser devolvida, a caixa de papelão devolve, a embalagem rígida devolve, essa embalagem aqui devolve também. Todas vão para o posto. Outra situação comum em fiscalização de uso, embalagens a céu aberto, bota no bag, não levou hoje, o funcionário esqueceu, vai ficando, daqui a pouco mais um bag, mais um, quando a gente vê, está assim, a céu aberto. Isso a gente enxerga de longe. O fiscal tem um faro que é uma desgraça, a gente sabe de longe onde tem embalagem assim. Evitem, deixem dentro do galpão, pendurem numa parede do galpão, onde tem um teto que não vai chover, não vai escorrer para o solo. Não precisa ter toda uma estrutura para guardar a embalagem vazia. Às vezes o local é arrendado, é difícil para o produtor fazer um investimento para fazer toda uma estrutura em um ano. Não vai conseguir, tem que dar um tempo para ele ir se ambientando. Aqui também, embalagem a céu aberto. Aqui, tinha glifosato cor-de-rosa nas embalagens. Prática comum, quando o produto é contrabandeado, troca a embalagem, bota no nacional, só que o glifosato cor-de-rosa ainda não conheci. Está aqui ele. Tem mais ali. Isso aqui também é bastante comum, gente. Céu aberto, a mesma coisa. Não deixa a embalagem vazia a céu aberto. Lava, tripse-lava, fura e deixa num local coberto e protegido que não tem acesso a crianças e animais. Que isso é o principal. Esse aqui é um caso, barragem em São Churi, ao fundo. Estivemos nesse produtor, pedimos para ele recolher as embalagens e devolver. Um ano depois, um ano depois, nós voltamos e estava exatamente do mesmo jeito. Ah, o fiscal, aquele palhaço me deu uma multa. É que o palhaço teve um ano antes lá e orientou, pediu. Isso aqui está indo para dentro da barragem. Isso aqui é um prato cheio para sair na capa de um noticiário. Como gostam de sentar o pau no agronegócio. Outro problema que temos na região, produtos contrabandeados. Isso aqui a gente não tem o que fazer. Isso é alto de infração na hora. Isso é repassado para outros órgãos também. O produtor se incomoda, tem que responder para o Ministério Público. Aqui é o nosso Clomazone, o 800. Aqui tinha outros produtos. Todos herbicidas. Esse é um problema que a gente tem. A gente tem encontrado muito paraquate argentino agora. Acabou o paraquate no Brasil. Estão buscando o da Argentina. Isso é um problema muito grande. É um incômodo. O produtor perde o produto, leva a multa, tem que se explicar com o judiciário. Não sei se vale a pena. Nós temos ainda muito relato que às vezes o produto não funciona. e reclamo para quem? Qual revenda que eu vou? Qual RT que eu cobro? Produto vencido. Atenção com data de validade, gente. Às vezes eu sei que fazem uma promoção para vender aquele produto que vai vencer. Daqui a dois meses sai por um precinho menor. Se nós encontramos produto vencido, ele tem que ser devolvido. O produtor perde o produto. Aqui são 78 sacos de Uniseb que estavam vencidos e o produtor perdeu todo o produto. Então, sempre peçam com uma data de validade que dê para duas safras. Não consegui usar nessa, não consegui plantar área, que nem esse ano, deu uma seca bárbara. Sobrou produto. Peçam para duas safras. Olha a validade. Dá até a outra safra, beleza. Eu vou ficar. Não dá, eu não quero. Porque se eu não usar, eu vou me complicar. Mesma coisa aqui, produtos vencidos. Aqui o produtor simplesmente não sabia o que fazer e foi guardando dentro de um depósito. Isso não dá multa. A secretaria não autua por produto vencido. Outros órgãos autuam porque o produtor não devolveu a embalagem dentro do prazo. A secretaria só notifica para devolver. Até um auxílio, porque às vezes os fabricantes não vão buscar tão rápido. E uma notificação nossa, essa coisa funciona, que é uma beleza. Aqui é um problema, tratamento de semente. Não está fácil para ninguém. Até o Messi estava tratando semente ali, cumprimentou a gente. EPI nenhum, né? Ainda é uma coisa comum. Reutilização de embalagens. 80% das propriedades tem reutilização de embalagens. 80%. É bom para guardar parafuso, organizar oficina. As galinhas gostam também. E tinha ovo. Tinha ovo e as crianças que iam lá buscar ovo. Imagina isso aí, gente. Isso aqui não era para caçar. Ele disse que às vezes faltava luz à noite e ele usava a mochila com uma lâmpada, mas não era para caçar, capincha? Ele garantiu. Não, não. Jamais. Aqui é para aquela cesteada após almoço. Fica bem macia. Ela dá uma movimentada, assim. Aqui para a pescaria. A boa é essa aqui, segundo ele, que a latinha faz barulho quando cai com a pedrinha. Nessa outra não faz muito barulho, acaba perdendo a traíra. Aqui uma ação que foi feita em 2017 com o Ibama. Ficou famosa. Foi até o ano que eu estive dando uma palestra aqui junto com o Ibama. Um carrinho de rolimão. Não sei o que era. Questão de registro de produtos, gente. Mistura de tanque, eu já falei, não é proibida. As aviações devem, inclusive, informar todos os produtos aplicados no relatório. Não é para botar um produto só e deixar os outros de fora. Aí isso é omissão de informações. Isso é problema. Alguns exemplos, por exemplo, trifluralina. Tem registro para arroz? Tem. Está lá, olha. Só que o que diz na bula a cultura do arroz refere-se apenas ao arroz de sequeiro, o que quer dizer que não pode ser usado em arroz irrigado. Muita atenção nas recomendações de bula. Ninguém lê bula. Eu já estou com dificuldade de ler a bula por causa da letrinha. Ela está cada vez menor. Não sou eu que estou ficando velho. Ela está encolhendo. Mas tenham atenção na bula. Nas restrições de uso da bula. Aqui tem um exemplo. Por que tem que ter atenção? Isso aqui está no nosso sistema. Se eu chegar amanhã lá no escritório, colocar o produto no período que eu quero, me diz todo mundo o que comprou. Aí eu vou no produtor. Usou no arroz, alto de infração. Quem recomendou também? Alto de infração. Não temos arroz sequeiro aqui na região. Aqui um exemplo. Não sei se alguém já viu aquela árvore de Natal que é branca, que vendem. Clomazona 800. Está aqui ele. Outra restrição. O estado do Rio Grande do Sul só, agora tem três Clomazona, mas antes era só o gamite autorizado. O gamite star, aliás, o gamite e o gamite star não poderiam ser usados no estado. Só o gamite 360. Mesmo assim, em algumas situações a gente ainda encontra o 800. Mas a vegetação entrega. Questão de aplicações aéreas. A fronteira oeste aqui é um dos poucos lugares do estado que a gente faz abordagem na pista no momento da aplicação. É um tendel. É gente sumindo, gente correndo para baixo de caminhão, caminhão fechando as portas e saindo. Mas é o único momento que a gente consegue pegar algumas irregularidades que não aparecem no papel no escritório. O relatório operacional no escritório, às vezes, é muito bonitinho. Na pista, a coisa é diferente. Não todas. nós temos aviações altamente técnicas e qualificadas na fronteira oeste. Nós temos aviações aqui que são referência, mas tem aviações que ainda fazem barbeiragem. E essas, às vezes, surgem o nome de todo um setor que faz um trabalho fantástico. Aqui é um exemplo. Estava sendo aplicado o Bazuca, que é o Metomil, que não tem registro para arroz e não tem registro para aplicação aérea. Não tem registro para arroz, não pode usar lavoura de arroz. Não tem registro para aplicação aérea, não pode fazer aplicação aérea com o produto. Talvez aqui estejam explicações na bula, altamente tóxico para microcrustáceo e altamente imóvel, com potencial de deslocamento no solo, podendo atingir águas subterrâneas. Esse aqui, que é um hormonal danado, piclorã, só tem registro para aplicação terrestre, estava sendo aplicado de avião. Hoje, o produtor ia se complicar, porque esse município já está nas regras hormonais, ele tem que dizer a data que aplicou e quem foi o responsável pela aplicação. Nessa abordagem aqui estava sendo aplicado o Pirate, que é o clorfenapir, ele não tem registro para a cultura do arroz, ele não tem registro para a modalidade da aplicação e ele ainda estava vencido. Pediu música no Fantástico, errou tudo. E mais, o produto não consta no relatório operacional. Então, aqui nós temos, primeira coisa, o produto não está para a modalidade de aplicação, foi aplicado em desacordo com a receita e tem omissão de informações. Aqui está, terrestre, modalidade de aplicação. A bula do produto, por que ele não pode ser altamente tóxico inclusive para aves? Quem trabalha no setor, e quase todos vocês sabem que chamam de apaga-fogo, nada resolveu, entra com ele que ele resolve. Está aqui a receita, receita estava correta, a recomendação para terrestre, então o responsável técnico está isento. Quem vai responder nesse caso e quem respondeu é o produtor de aviação agrícola. Outubro de 17, a abordagem foi em fevereiro de 19. Ele estava mais de um ano vencido. Outro exemplo, é um produto que é até menos tóxico, Diflubenzuron, Tarja Azul. O problema do Diflubenzuron são 70 dias de carência. Ele tem uma carência muito longa. Aqui está o avião aplicando a lavoura de arroz em 20 de fevereiro de 2017. 70 dias, vamos fazer a conta, 30 de abril pode colher que venceu o prazo de carência. Está ali a carência dele, arroz 70 dias. 30 de abril, está aqui, carência de 70 dias, tudo certo. 23 de abril foi feita a vistoria, cadê o arroz? Então, tenham atenção com esse produto. Apesar dele ser Tarja Azul, algum dos órgãos que avaliou diz que ele tem uma carência de 70 dias por algum motivo. Tem que ser respeitado. No começo do ciclo, ok, do meio para o fim não dá mais. Outra restrição, Mustang, por exemplo, é um produto que tem restrição a aplicar antes da inundação, nunca sobre a lâmina d'água. Mustang e o Talisman, os dois da FMC tinham restrição, um dos dois, eles retiraram o registro para o arroz e o outro está mantido. Tenham atenção nisso. O que diz na bula? Não aplicar o produto sobre a lâmina d'água deve ser usado antes da inundação. Antes de entrar com a água. Depois disso, não pode usar. O que a gente identificou? Produto aplicando, o arroz está ali à água. Alto de infração para o produtor, conforme a data da recomendação da receita alto de infração para quem recomendou, porque a lavoura estava com água. Antes da inundação. Não pode tirar a água, aplicar e botar a água de volta que já falaram. Não, mas eu tiro a água de toda a lavoura, aplico e volto com a água. Acredito. Outra situação aqui, aplicação de login, no molde, talismã, priori, bin. Aplicação aérea. Mistura de tanque, tudo certo, não tem problema. Só que no relatório constava só aquele fertilizante ali. A gente foi avaliar por quê. O talismã não pode na lâmina de água, o no molde, na época, não tinha registro e a carência do login é 70 dias. Então, o relatório está mascarado para enganar a fiscalização, porque os produtos não podem ser aplicados nas condições que estavam sendo aplicados. Outro exemplo, a cefato, perito estava sendo aplicado via aérea. A cefato, nenhum a cefato pode ser aplicado via aérea. Nós abordamos no momento da aplicação, está ali a equipe, está aqui o produto, está ali a aplicação. E o cefato é bom porque ele entrega. Está a 10 quilômetros e sente aquele cheiro bom dele. Questão das erivas, gente. Não precisa dizer de que lado vem a deriva aqui. As derivas me preocupam porque é produtor lesando o produtor. A gente tem que se colocar do lado do outro. É produtor lesando o produtor. Se criou uma guerra, não é esse o caminho. Acho que todos devem produzir. É possível produzir, é possível aplicar sem causar deriva. Alguns exemplos, todos meus, lá na minha fronteira abençoada. Paraquate no milho, Clomazona na rúcula. Aqui tinha Clomazona, tinha Quim Clorac e tinha inibidor da LS, se não me engano, era o Kifix. Tinha só isso de deriva no Capim Sudão. Aqui um caso desse ano, uma lavoura de trigo estava sendo dessecada no final ali para emparelhar com glufosinato. O piloto só esqueceu de respeitar a distância e olhar o vento. Pegou uma vila. Está aqui o resultado. Vocês acham que o pessoal da vila não vai reclamar? Tem um canal de denúncia da Secretaria via WhatsApp, não precisa falar com o fiscal. Faz a denúncia no WhatsApp, Porto Alegre manda para o fiscal da região, te vira. É na tua regional. A gente tem que fazer o nosso trabalho, gente. Tem que pensar que tem um outro lado que tem os seus direitos que está sendo penalizado. Nesse caso aqui a pessoa relatou que o avião tinha sobrevoado a residência dele e que tinha molhado até as costas da mãe dele que estava sentada. A gente tem que começar a usar o bom senso. Pediu o relatório do avião, o mapa do avião, ele não sobrevoou a residência. Quem faz a denúncia às vezes aumenta um pouquinho. E aí pega um órgão mais que já vai pensando que o produtor é bandido, vai para cima. Nós não. A gente sempre vai ter muito bom senso nesse sentido. Nesse caso, o que aconteceu? Só a distância foi desrespeitada. O vento estava para o lado da residência, estava de nove quilômetros dentro do que precisa, mas a distância não foi. Ele aplicou a 80 metros da casa, acabou dando uma deriva. Se ele tivesse respeitado os 250 metros, não teria dado problema. Outra deriva aqui, era para a lavoura, está toda assim como está atrás desse mato, a verdinha. Aqui deram uma dessecada, o vizinho de cima, o debaixo preparou, aprontou, fez tudo certo, de cima dessecou, acabou com a lavoura dele. Como é que a secretaria não vai ser chamada? O que a gente vai fazer nesse caso? Pensa nesse debaixo aqui que fez tudo certo e estava pronto para entrar com a água e o vizinho derreteu. Outro caso, a lavoura está lá, era para estar assim até aqui, para as costas da gente aqui tem uma lavoura de soja que foi dessecada. Algumas coisas que eu não consigo entender. Essa lavoura de soja do lado de cá tem mil hectares, mil. Ele tem só um lindeiro com arroz com 60 hectares, ele escolheu o dia do vento para o lado do cara para fazer a aplicação. tem mil hectares para aplicar, ele não pode fazer em outro, ele só tem esse cara do lado. Era o único lugar que ele podia fazer besteira foi onde ele fez. Outras situações, mandioca, extremamente sensível ao grotox hormonais, cuidado com pequenos produtores de mandioca. Aqui é sorgo. Essa aqui, outra situação, foi de agora, de início de maio. Alguém emparelhou soja com um dicuate e acertou uma vila inteira. O pessoal da vila foi na Patrã, na FEPAN, na Secretaria, no Ministério Público. Era uma carreata dentro da vila. Está aqui, está bem marcado lá quem fez. Atenção com isso, espera virar o vento, troca o equipamento. Fui olhar para o vislador com as pontas do fungicida, que ele já tinha feito fungicida há pouco tempo, não vou trocar a ponta, vou fazer só um cantinho de 160 hectares, pegou toda uma vila. Hormonal e soja. Aqui é um exemplo, pulverizador está ao fundo ali, não sei se vocês conseguem ver. Velocidade do vento, 14.4, oscilações de 18,19. Vento fora. Temperatura 31, fora. Umidade 37%, fora. Não precisa dizer para mim que o produtor trabalha no campo e que dificilmente ele consegue os três parâmetros certinho no que tem que ter. Mas não precisa estar com os três errados. Aí é complicado. Vento de 12, o produto vai cair se tu usar a tecnologia certa. 14, cai também se tu usar a tecnologia certa. Temperatura 31, para a nossa região aqui, acho que às 8 da manhã no verão a gente já está com 31. Não vai fazer tanta diferença 30 para 31. Umidade 52 para 55 não vai fazer tanta diferença. Agora não dá para os três parâmetros estarem fora. E para completar, ele estava com um bico leque, que aquilo saia só uma fumaça, nem umidecia o chão. Isso aqui é o que a gente tem feito agora, apesar de não ser obrigatório em todos os aviões, aeroagrícolas. Nós estamos chegando com o GPS para extrair o mapa da aplicação quando tiver denúncia de deriva. E está aqui o mapa. Lembram da foto do glufosinato que eu mostrei para vocês? Ali está a residência. E aqui o sobrevoo. Ele não passou na residência. E o produtor disse que passou várias, o denunciante que passou várias vezes em cima da minha casa e molhou as costas da minha mãe. Não passou. Está ali. Então, às vezes, é briga de vizinho e cai a secretaria no meio. Total, não gosto do fiscal mesmo, ele compra mais uma briga ou outra, não vai mudar. Está aqui, não sobrevoa a residência. Tudo que a deriva levantou um avião foi o avião. Eu vi voar um avião. Essa da vila ali foi o avião que estava fazendo, estava semeando um nabo. Ele que deu a deriva de quatro na vila. Então, a gente sempre vai ter muito bom senso para achar o culpado. e, às vezes, a gente não acha. É do jogo. Às vezes, não encontra. Dá uma inversão térmica, uma corrente convectiva, a deriva pode andar cinco, dez, quinze quilômetros. Exemplo, a Campos de Cima, lá em Maçambará, que tem 15 hectares de vinhedo e foi afetado esse ano e eu não identifiquei quem foi. Pegou os 15 hectares, não tem uma direção, não tem um lado, alguém aplicou sem vento, o produto ficou em suspensão e foi embora. Não é porque o vizinho do lado tem soja que foi ele. Falar um pouquinho dos hormonais, gente. A confusão começou na região sul. Começaram a aparecer problemas de deriva em videiras e os produtores de videiras, com razão, se sentiram prejudicados e parece que foram direto ao Ministério Público e aí se criou um grupo de trabalho. Farsul, Federarroz, Secretaria da Agricultura, Ministério Público, vários órgãos, porque, de um lado, os produtores queriam acabar com o produto, tem que proibir, do outro lado, é uma ferramenta importantíssima para o setor da soja. É um produto barato, é um produto eficaz, então a gente tem que tentar usar o bom senso. Participamos de várias reuniões, eu e o Marcelo participamos de algumas, praticamente de todas, mas é uma briga, é uma briga, é 8,80, se chegaram as normativas hormonais para tentar regrar o uso dos produtos e diminuir as derivas. Confirmação de resíduos, quando tem uma deriva, a gente vai no local, faz uma coleta de amostra, se manda para o laboratório. Está aqui, proibição do herbicida, é o que queriam. Aqui, 2,4D em videira, está aqui o sintoma. Aqui o cinamomo, o cinamomo sempre nos dá uma mão, uma sugestão de lei, Marcelo. Cinamomo em torno de todas as propriedades, que aí fica fácil para o fiscal, só vai seguindo. Obrigatoriedade de cinamomo. Outras culturas são afetadas, gente, aqui é abóbora ou moranga, aqui é um pecegueiro, soja, mandioca, todos com firmação positiva para hormonais, não necessariamente 2,4D, hormonais. Dando característica em videira, é esse aqui. Essa senhora aqui é de São Borja, ela foi afetada, o produtor fez uma aplicação de 2,4D com vento de 25 km por hora da parte mais alta e a senhora embaixo. Acabou com o vinhedo dela. A maioria dos pés morreram. O funcionário dele disse, não, realmente o vento estava muito forte, estava deitando o pasto, mas ele mandou aplicar porque eu tinha outras áreas para fazer. São Borja tem uma característica, os guris são de lá e sabem, tem muito produtor de fora que não tem nem propriedade lá, sede, nada, ele vem com o maquinário, em dois dias ele faz o que ele tiver que fazer porque ele tem que voltar lá para Cruz Alta, Giruá, sei lá onde e aqueles dois dias são os dois dias que ele vai fazer e aí acontece esse tipo de coisa. Os problemas de São Borja que eu tive com deriva, 95% não eram produtores de São Borja, era gente de fora que estava plantando em São Borja. São Borja, acho que eu fiz umas 12 palestras, todo mundo fala, São Borja, São Borja, aquilo, hoje nós temos uma relação muito boa, muito franca, os produtores me ligam, me chamam no WhatsApp, com o sindicato também, o caminho é esse, é aproximar o produtor da fiscalização, não ter medo da fiscalização, aproximem-se, aproximem-se, tirem suas dúvidas, não façam a bobagem, perguntem antes, depois de feito a gente não tem o que fazer, o nosso papel é fiscalizar, nossa função é ser fiscal. Falar rapidamente das normativas para que vocês tenham noção, 31 de agosto para vocês, normativa 05, 41 e 42 são as que estão válidas, elas falam do termo de conhecimento de risco, cadastro de aplicadores, informações sobre aplicações, quais são os hormonais, eu não sabia quais eram os hormonais, são 100, aproximadamente 100, cadastro de cultivos sensíveis, vendo orientados e equipamentos adequados, esses são ingredientes ativos dos hormonais, 2,4-D, aminopiralide, dicamba, fluoroxipir, MCPA, picloran, quinclorac, triclopir e fluoro pirauxifei, quais são esses produtos? Aqui estão os principais, tem muito mais, eu posso passar depois para o pessoal do sindicato, eu tenho uma tabela com todos eles, passo para vocês, para vocês irem se ambientando, tentem já ir se adaptando agora, não deixe estourar o prazo, não vamos dar uma de brasileiro que a gente gosta muito, dia 31 me preocupa, até dia 30 não vou me preocupar, já vão se antecipando, 2,4-D tem o mirante, 2,4-D é o nortóxico, DMA, o aminol, o 10, tórdon, o 46 e o exemplo, o dicamba, a tectra e o extendicam, fluoroxipir, o arado, picloran tem o danado, o famoso e o tórdon, quinclorac, o facet, deve ser bastante utilizado por aqui, o loent, que é o fluoro pirauxifem e o triclopir butírico, o estampir e o triclon, todos são agrotóxicos hormonais e vão entrar dentro das normas. A IN05, ela é muito simples, isso aqui já está sendo cumprido, as revendas emitem um aviso, que é o termo de conhecimento de risco e responsabilidade na receita agronômica, eles são obrigados a incluir esse aviso e quem tem que assinar essa receita é o produtor ou alguém legalmente, que represente ele legalmente, ou seja, alguém com procuração, não pode ser um irmão, um funcionário, e o gerente da lavoura. A receita não era nem obrigatória a assinatura do produtor, é um respaldo legal para o técnico, nos hormonais não, nos hormonais o produtor tem que assinar, para dizer que ele está ciente disso aí, produtor ou alguém com procuração. Aqui está, o que diz a grosso modo nisso aqui? Respeitar o vento no máximo 10 quilômetros, eu ainda faço, acrescento para vocês que apliquem de 3 a 10 quilômetros de vento, abaixo de 3 não, que é a situação que pode dar inversão térmica, uma corrente convectiva e o produto vai embora. Não é só pela deriva e por se incomodar com o vizinho ou com a secretaria, por perder o produto. O produto não está indo no teu alvo, o produto está indo embora. E o preço que está hoje o glifosato, 75, não dá para botar ele fora. 3, 4 litros por hectare, 75 pila, dói no bolso. Umidade relativa do ar, no mínimo 55, então atenção para o horário, quanto mais tarde vai baixando a umidade, esse ano foi um horror o que aconteceu. Nós tivemos outubro e novembro com vento todos os dias e umidade baixa. Vento e umidade, vento e umidade. E a temperatura menor que 30, cuidando do horário. Aqui uma atenção especial, gente, vou mostrar alguns exemplos para vocês agora no final. O equipamento tem que estar tecnicamente adequado, inclusive com bicos compatíveis. De quem é a responsabilidade? Primeiro, quem vai recomendar o produto. O técnico que for assinar a receita agronômica tem que ter certeza que aquele produtor tem o equipamento em condições, senão ele pode responder. Vamos dar um exemplo para vocês para elucidar, para ficar mais claro. Comprou o 2, 4D, aplicou, deu deriva no vizinho, o vizinho denunciou para a secretaria, a secretaria vem. Deu uma olhada na área, deriva vem desse lado aqui. Vamos naquele produtor. Vamos olhar o pulverizador dele, ele está com o bico leque 01 que fez o fungicida. Cadê o bico para a gota grossa ou extremamente grossa ou o que disser a bula do produto? Não tem. O produtor vai ser penalizado pela aplicação porque ele só tem aquele bico na propriedade e quem vendeu também porque não respeitou a normativa. Está ali, equipamento estar tecnicamente adequado com bicos compatíveis. Ah, eu não sei escolher o bico, eu não sei como fazer. Não tem problema, meu celular está ali, me chamem. Tem aplicativo para isso hoje. Bota no aplicativo as condições de te escolher o bico. Vai dizer que é o bico do fabricante do aplicativo, mas já ajuda, né? Na dúvida, vocês vão ter meu contato, gente. Quem vende pulverizador, todos que venderam lá na minha região não souberam de recomendar o bico. Vendem um pulverizador de um milhão e não sabem dizer qual bico o produtor tem que usar. Mandam o bico errado ou mandam um bico que não serve. Sim, para ele não vai dar nada, né? Quem responde é o produtor. Vou dar um exemplo para vocês também aqui. Então, é o termo de conhecimento de risco, assinatura na receita, condições climáticas e equipamento de acordo com o produto. Essa aqui, a IN5, é voltada para o responsável técnico, para quem assina a receita agronômica. A IN6, que agora é a IN42. Essa aqui fala de treinamento dos aplicadores, cadastro dos aplicadores, informar a aplicação no sistema de secretaria e o caderno de campo. Pois bem, primeiro passo que o produtor tem que ter. Ele tem que ter um aplicador habilitado para usar agrotóxico hormonal. Como é que ele habilita? Curso. O SENAR está fazendo uma força incrível para tentar dar curso para todo mundo. É uma luta. Eles levam o curso para a cidade, às vezes não formam a turma, eles levam de novo, agora está uma correria de municípios, o curso do SENAR não tem custo, é de graça. Eles formam um aplicador, pode ser cadastrado, fica legalizado para aplicar o agrotóxico hormonal. O aplicador fez o curso, manda o certificado para a secretaria via sistema, não precisa ir na inspetoria, faz tudo de casa. Ele vai estar habilitado, vai receber um certificado de que está ok, esse certificado deve ser entregue na revenda na hora da compra. É assim que vai funcionar. O curso é 16 horas, no nosso site da secretaria tem todas as empresas que podem dar o curso, não é qualquer empresa que pode dar o curso, consultem o site da secretaria. se vocês colocarem em CEAPDR ou Secretaria da Agricultura hormonais vai aparecer muitas informações, inclusive as normativas. Aconteceu já de empresa dar curso e não ser validado e cobrar para isso. Cobrou, o produtor pagou, validado esse curso cinco anos. Cada cinco anos tem que refazer o curso. Salvo aviação agrícola. Na aviação agrícola o responsável é o técnico executor. Se vocês forem fazer uma aplicação hormonal fácil de via aérea, por exemplo, o responsável é o executor, ele tem que estar no nosso sistema, mas aí ele se cadastra com o certificado de executor e não tem validade. Executor ele é sempre. As aplicações, o produtor vai ter que informar em dez dias. Comprei o produto em agosto, peguei um preço bom para aplicar lá em outubro, dez dias depois que acabar a aplicação informa na secretaria. E imediatamente após acabar a aplicação registra no caderno de campo. O que é esse caderno de campo? Pode ser um caderno mesmo, eu posso mandar um modelo para vocês que eu fiz no Excel que vai ter as informações da aplicação. Serve de gabarito para vocês passarem para o nosso sistema. Acabou a aplicação, informa ali, data da aplicação, produto aplicado, a cultura, quem foi o aplicador responsável, assina o produtor e assina o aplicador. Depois disso informa no sistema da secretaria. Outra coisa, eu sei que raramente os documentos estão na sede, na propriedade. Nota, receita, vai tudo para o contador ou para o escritório. No caso do hormonais, nota, receita e caderno de campo tem que estar na propriedade. Está na normativa também. Faça uma pastinha ali, uma pasta daquelas pretas com plástico, larga dentro e deixa na propriedade. Deixa na casa do gerente, deixa pregada na parede do galpão, mas deixa na propriedade. A gente não tem esse hábito, normalmente quando eu vou fiscalizar eu dou 5, 10 dias para o produtor apresentar a documentação porque eu nunca acho nada. Às vezes eu não acho nem gente na granja conforme a época, eles estão a campo e a gente só deixa, não, 10 dias me entrega para não atrapalhar o dia a dia também. Pode ser cópia, pode ser cópia. Uma coisa que eu aprendi nesses anos de secretaria é que o produtor tem pavor de papel. Ele não gosta de papel, ele gosta do campo, ele gosta da prática, do dia a dia. Tu falou em papel, às vezes ele diz assim, me dá uma multa mas não me pede papel. É chato. Eu às vezes fico o dia inteiro trabalhando com papel e tenho vontade de botar fogo em tudo. Mas é a minha função, infelizmente. Esses municípios foram os primeiros que entraram na normativa. Muitos se perguntam por que não entrou todo o Estado? Por que só esses municípios? Porque a normativa foi publicada muito em cima da safra e esses foram os municípios que tiveram deriva positiva no ano anterior. por isso que eles entraram. Todos esses tinham algum laudo positivo hormonal. No ano seguinte entraram esses outros municípios aqui, com a diferença que eles não precisam do aplicador ainda. O produtor tem que informar a aplicação, mas ele não precisa ter o aplicador porque durante a pandemia não tinha como dar curso. Esses municípios entram junto com a alegreta agora dia 31 de agosto. A IN8. Essa IN fala de cultivos sensíveis. O que é o cultivo sensível? Cada produtor que tem seu cultivo sensível, seja videira, oliveira, nogueira, mandioca, ele pode fazer um cadastro na Secretaria da Agricultura. Ele vai botar no mapa o seu cultivo. Eu acho uma baita ferramenta para o produtor, para a aviação e para a revenda. Porque, gente, quantos mil hectares tem alegreta aqui? Tu saber em cada localzinho que tem um cultivo sensível de que jeito. Então, se o produtor informar onde tem, facilita para todo mundo. A revenda, quando for vender hormonal, ela vai consultar a coordenada desse produtor no nosso sistema. Eu vou vender para o seu João. Coordenada da propriedade, pego no Google, boto a coordenada ali, o nosso sistema gera um relatório dizendo se tem cultivo sensível em torno num raio de 10 quilômetros. Informo para o produtor que está comprando. O senhor está comprando atenção que para essa direção aqui tem um cultivo sensível. Está aqui. Então, já é uma ferramenta para evitar fazer uma aplicação com vento para aquela direção. Cuide daquele vizinho ali. Tem regiões mais críticas, vai ter 10, 15 lindeiros, vai, Jaguaria é um caso. Mas vocês aqui provavelmente não, devem ser semelhante ao uruguaiano, são poucos os sensíveis. Cuidem esses aí no nosso sistema. Isso é uma obrigação da revenda na hora de vender o produto. Quando for vender, tem que informar para o produtor onde tem cultivo sensível. Aqui é um exemplo. Eu pesquisei essa coordenada, foi ontem, 31 de maio, 11, 5 da manhã, essa coordenada eu pesquisei. O sistema me indicou que em 13 de julho, nesse horário, nessas coordenadas, foram cadastrados cultivos sensíveis. E me dá distância do local da aplicação. 6 quilômetros do local onde eu estou recomendando o hormonal tem cultivo sensível. Então, eu tenho que ter atenção. 6 quilômetros, vai. Acreditem que vai. Vai mais. Vai 10. Vai mais. Vai 12. Aqui é um exemplo. Esses são cultivos aqui, a grande maçã-bará. Cultivos sensíveis registrados. Então, aqui é assim que aparece o nosso mapa. Isso aqui é consulta aberta, qualquer um de vocês pode acessar. Escreve Secretaria da Agricultura, cultivos sensíveis, cai na nossa página. Bota o município ali e vai passeando. Aqui é uma aplicação informada. Esse produtor fez uma aplicação do agrotóxico hormonal. Está aqui. Se clicar em cima dessa setinha, ele mostra a data, tudo, e aqui onde tem cultivo sensível. Vamos simular uma compra. Esse produtor foi na revenda a comprar. A revenda tem que pedir o quê? Quem vai aplicar para o senhor? Quem vai aplicar para mim? Meu aplicador é o Pedro. E aí ele vai fazer um documento que é a declaração do produtor. Eu, fulano de tal, informo que meu aplicador do agrotóxico hormonal é o Pedro CPF e tal. A revenda fica com essa declaração. Me confirma que o seu Pedro está cadastrado no nosso sistema. Se ele já fez o curso, já mandou o certificado para a secretaria, o curso é válido, ele vai ter uma declaração de que esse aplicador está apto. Entrega na revenda. Declaração do produtor, declaração que o aplicador dele está habilitado. Beleza. Agora a revenda tem que informar para o produtor. Olha aqui. Cuida que ali tem cultivo sensível. Está aqui a folha em PDF, o senhor assina para mim. Aqui mostra para ele no mapa, não custa nada, perde um minutinho. Para essa direção, o senhor evita o vento. Para dar uma mão aqui, é o vento sudeste, que a gente quase não tem aqui, ainda mais outubro e novembro. Sudeste tem cultivo sensível. Resolvido o problema dos hormonais. Se der deriva, a revenda fez a sua parte, avisou, o produtor teve um aplicador habilitado, aí nós vamos descobrir o que aconteceu errado. E se for aplicar a via aérea, informa o técnico executor da aviação como aplicador. Ah, eu tenho três ou quatro aplicadores, bota o nome de todo mundo na declaração do produtor. Meu aplicador pode ser o João, o Manuel, o Pedro ou o Joaquim. Bota o nome dos quatro, o CPF dos quatro. Não tem como o produtor saber naquele dia quem vai estar disponível. Um funcionário foi lá na outra granja atender, um está doente e vai ficar o outro. Então bota o nome de todo mundo e mais do executor, estando todos habilitados. A IN41, que é a última, essa aqui fala da venda orientada, que eu falei para vocês, a declaração do produtor, o produtor informa na revenda quem vai aplicar, declaração do aplicador, ele diz quem vai aplicar e dá o documento dizendo que essa pessoa está ok. Sem essas declarações, não sai hormonal da empresa. Se sair, a empresa responde. Não sai hormonal. Isso é sério, isso não é uma demanda da secretaria, isso dá problema, o Ministério Público tem chamado produtores, tem chamado revendas, então é uma coisa séria, não é brincadeira, a gente atentem para isso. Vocês vão ficar com o meu WhatsApp. Único jeito que eu não vou responder o WhatsApp para vocês. Se vocês me disserem um bom dia e eu responder e vai vir 20 minutos, vocês fazem uma pergunta e eu respondo dali a meia hora a outra, eu não respondo mais. Quando eu atender, vocês vão trocar mensagem rápido, porque tem outros dois, três me esperando ali. Senão eu fico toda uma manhã em volta de um só. Eu não sei se ele vai tomar chimarrão, se ele sai passear, o que é eu ali esperando ele responder. Às vezes eu paro na estrada para atender vocês onde tem um sinal. Então falou comigo, vamos trocar mensagem rapidinho ali que a gente resolve. Mas não me deixem esperando, isso me deixa louco. Só para dar um exemplo para vocês, o Almasambará e São Borja já estão na regra desde 2019. Vocês passaram pela transição, o começo foi difícil, mas é possível, é possível, é chato, é meio complicadinho, mas dá. E está aqui, não precisa treinamento para aplicador ainda. Está que nem aqui, não precisa treinamento para o aplicador, mas em 31 de agosto entra na regra igual. E essa aqui é a declaração do produtor, tá gente? Tem um modelo no nosso site, eu posso mandar para vocês também, é padrão. Tem as informações ali, eu, produtor, nome tal, CPF tal, coloco aqui o nome do meu aplicador e o CPF e assino. Assinatura do produtor ou representante legal. Pode ser uma procuração simples, deixo uma cópia na revenda, até porque a gente vai chegar lá e não sabe quem é que está assinando, a gente tem que olhar quem é essa assinatura, essa aqui é do representante, do gerente, está aqui a procuração, beleza? E aqui estão as mesmas informações que vão na receita, é uma repetição, a gente vai tentar aprender por insistência. Esse aqui é o documento emitido no site da secretaria. Qualquer um pode emitir? Não. No momento de fazer o cadastro do aplicador, ele vai inserir um e-mail, esse e-mail que vai receber a chave de acesso que é a senha. Quando ele for consultar o nosso sistema, vocês podem digitar Secretaria da Agricultura, aplicadores de agrotóxicos. Vai ter novo para cadastrar o aplicador e consulta aplicador. Consulta aplicador, CPF, senha, emite o certificado. Com esse certificado, vocês podem comprar hormonal. 5 anos. Ali, aqui, 31 de outubro de 2024, esse. 5 anos de validade. Se eu peguei o aplicador, ele tem até as cursos aplicadoria, eu quero consultar quando o trabalho você precisa. Tu precisa da senha dele. Ou entra em contato com um fiscal que a gente tem acesso para te dizer. Ferramentas de fiscalização. Já falei para vocês do SIGA, que é o sistema da empresa, pesquisar receita. Hoje, nós temos estações meteorológicas instaladas. Alegrete tem estação do IMET, se eu não me engano. Não precisa. Mas tem estação de Secretaria da Agricultura em São Borges, em Maçambará, em Itaqui, e outras estão sendo instaladas. Então, a gente tem um aplicativo no bolso a condição no momento da aplicação. Às vezes, a denúncia chega direto no fiscal. Olha, tem um avião aplicando aqui e o vento está horrível. Eu entro na estação, vejo a condição do vento. Conforme a condição, eu mando um átice para o representante da empresa. Olha, manda parar a aplicação. Se a condição é extrema, a gente manda parar. Outras vezes, a condição está normal e a pessoa está reclamando porque não quer o barulho do avião perto da casa dela. Sempre, como eu falei a vocês, a gente vai usar o bom senso, gente. Evitem aviações agrícolas, não sei se tem alguém aqui, evitem sobrevoo de residência com produto químico. Isso é proibido. A pessoa vai tirar uma foto, vai filmar, a infração não acerta, porque é proibido, não pode. Ah, mas eu tenho que fazer o balão ali, não faz o balão ali, gasta um pouquinho de combustível, faz a volta, corta aquele tiro, faz um arremate, mas não passa em cima da casa das pessoas. Todo mundo tem celular hoje. Chegou a foto para a secretaria, a gente tem que fazer o nosso papel. Questão dos equipamentos adequados. Está terminando, tá, gente? Dá todo mundo com fome. Volume de aplicação, volume de bula. Quantos vocês usam de volume de aplicação aí? Alguém usa 200 litros? 150? 100? 80? 60 as vezes, né? Não dá, gente. Hormonal tem que usar o volume da bula. Tamanho de gota. Alguém alguma vez leu uma bula para ver o tamanho da gota que tem que ser usada? Alguém revisou o pulverizador para ver se o bico está de acordo para produzir aquela gota? Poucos, né? Velocidade da aplicação. Sexta-feira, de tardinha, dia do gole, vamos dar aquela tocadinha, dar uma apressadinha no pulverizador que temos que terminar cedo. Tensão para essas condições. Pressão de trabalho. Bicos de pulverização. Qual é o bico que está no meu pulverizador? Ele é recomendado para quê? Que volume eu posso usar com aquele bico? Alguns exemplos de equipamentos. ponta ou bico? Ponta é a parte que determina o tamanho da gota. Bico é todo o conjunto. Aqui é um bico. Aqui são as pontas. Bico, pontas. A gente conhece tudo por... Tu pede ponta nos locais e nem sabe o que é. Bico, mas só para vocês saberem. Bico é o conjunto, ponta é o que determina o tamanho do bico. Embaixo, leque, cone. As pontas tem três, podem ter até três tecnologias antes de deriva. Aqui é um exemplo pré-orifício. Aqui tem indução de ar, que é esse furo na lateral. Impacto defletor, que é o que a gente chama de martelinho. Tem três tecnologias antes de deriva num trocinho desse tamanho. Tem algumas que são as Ferraris da ponta, que para te conseguir dar uma deriva com aquela ali tem que ser de um capricho fenomenal. Tem que pegar vento forte, umidade baixa e caprichar. Senão não vai. Então uma troca de ponta resolve muita coisa, gente. Aqui é só o exemplo da deposição delas. Aqui está a ponta e a sua deposição. Vai indo para esse lado, aqui vai tendo tecnologia. Hormonal normalmente cai nessas duas últimas. A deposição é diferente. Aqui fungicida, inseticida, você precisa de cobertura, hormonal vem para cá. Um exemplo para ficar mais prático. Comprei o U46 para soja. O volume de caldo a bula me fala de 100 a 200 litros. É isso que eu tenho que usar. Classe de gota. Gota grossa a muito grossa, diz a bula. Beleza? 100 a 200 litros, grossa, muito grossa. Ponta de pulverização. Aplicar somente com ponta tipo leque que produz uma gota grossa extremamente grossa para redução de deriva tal como indução de ar. Leque, indução de ar. Beleza, vamos lá. Aí eu tenho essa aqui, essa XR, essa aqui me serve. Não, essa aqui não dá que é cone, está fora. Mas de cima me serve, é uma leque, né? Aí eu tenho essa aqui com indução de ar. Leque, indução de ar. Vamos olhar a XR aqui. A classe da gota da XR, fina, fina, média, fina, 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 não dá. Está fora. É leque, como diz a bula, mas não anda. Ela não atende. Ela não produz gota grossa. Vamos passar para outra. Mudou a bolachinha. Grossa, muito grossa, extremamente grossa. Qual o volume que ele falou ali de 200 litros, 100 a 200? Que velocidade de aplicação vocês trabalham no arroz? 7 quilômetros? Conforme a taipa? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Vamos pegar 7 de referência. 100 litros aqui, essa primeira atende. Essa aqui vocês estão dentro da regulamentação que pede os hormonais. Ele vai trabalhar no volume que vocês precisam de 100 litros, na velocidade que tu precisa, 7 até 8. Se for subindo, já tem que ir baixando e vai produzir a gota que tu precisa. Essa ponta atende. Nesse caso. Esse aqui foi de segunda-feira. O produtor me chamou, disse, olha, me indicaram, comprei um pulverizador aqui, peguei uma barbada, paguei 1 milhão e 377 mil e o cara já me deu com as pontas, me cobrou só mais 3 mil e 500, a ponta é perfeita para hormonal. Vamos olhar. Ele ia usar o exemplo, que é o 2,4D, volume de cauda 150, 300 litros, pé de gota grossa, extremamente grossa. Venderam para ele um AVI 110-01 laranja. Bagatela, 13,500, conjunto de ponta e o cara instala para mim ainda. Está aí o AVI. Está aí a tabela dele. Beleza, indução de ar? Bah, indução de ar está morta a cobra, né? É o que dizem? Não. A vazão dele é que 146 a 5 por hora não serve. Você tem que passar para a ponta seguinte. A ponta serve? Serve. Não serve nessa cor. A laranja não serve. Vocês não precisam me dizer que vai perder muito mais tempo para aplicar volumes maiores. mas é o que diz a norma, gente. Não é uma ideia da secretaria, não é uma ideia do fiscal Juliano. Muita coisa que tem nas regras eu não concordo, mas eu sou pago para que se cumpra, para que se verifique o cumprimento das regras. Infelizmente, a gente está na ponte e às vezes a gente que escuta aquele osso, né? Mas faz parte da minha função. Por isso que eu deixo claro aqui, perguntem, gente. Venham até o fiscal, me chamem no WhatsApp ali. Não tenham dúvida, não façam a coisa achando que está certo. Esse produtor se salvou porque ele me chamou. Se a gente vai fiscalizar ele, ele ia ser repenalizado. Aqui está, ó. 150 litros. Amarela, ele faz com a segurança. Verde, conforme a velocidade, mas não vai trabalhar em velocidade tão baixa. Amarela, está resolvido o problema. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Por que eu estou frisando tanto essa parte de ponta de bico, de ponta de bico? Esse lado aqui está com pontas erradas. Ponta do fungicida, ponta do inseticida e o lado de lá está com indução de ar. Dá um play para mim, por favor, aí. Olha a diferença. Lado esquerdo está com a ponta certa, o lado direito está com a ponta errada. Coloca mais uma vez, faz favor, só para o pessoal frisar. Que velocidade de vento vocês acham que estava nesse dia aí? 5 km por hora. Olha o estrago. 5 km por hora. Está ali, ó. Onde vai parar esse produto? Tem gota subindo, olha lá a árvore no fundo. É só trocar o bico, a gente resolve, digo para vocês, 80% dos nossos problemas. E eu não tenho parceria com nenhuma revenda de bico, não pensem nisso. Para mim, quanto menos problema, melhor. Quando eu chegar na propriedade e der um termo de fiscalização dizendo que está tudo em ordem, para mim, encerrou o trabalho ali. Se eu dou uma multa para o produtor, eu arrumo um inimigo, tem que começar a me cuidar na rua, tem que fazer um relatório, tem que fazer uma relatoria, tem que aguardar o processo, tem que botar no sistema um relatório, tem que fazer um levantamento fotográfico. E eu não ganho nada para isso. Cai no caixa único do Estado, às vezes também, vocês não ganham nada para isso. Perguntem, gente. O fiscal está aqui para isso, eu sou um servidor público. Servidor público. A primeira função nossa é servir o público. É uma obrigação nossa trazer a informação. A Secretaria criou as regras, então nós temos que ensinar. Considerações finais, gente. O produtor deve buscar a informação, se aproximar dos órgãos fiscalizadores, não deve esperar uma fiscalização para buscar a adequação da sua atividade. A legislação é complexa, está em constante mudança, por isso exige dos produtores, comerciantes e prestadores serviços de atualização permanente. O trabalho de extensão da fiscalização é essencial nesse sentido. Palestras, encontros técnicos, eventos com sindicatos são excelentes. oportunidades para divulgação das regras e esclarecimentos de dúvidas.